Pode falar que eu sou gostosa, da bunda grandona Ele me chama de cavala quando eu sento na sua rola Toma, toma, sentadona, da vulgo cavalona Sou solteira pra caralho, peço que não se apaixona Toma, toma, sentadona, da vulgo cavalona Toma, toma, sentadona, da vulgo cavalona Então toma, 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 sentadona, vai e toma Toma, toma, sentadona, toma, toma, sentadona Pode falar que eu sou gostosa, da bunda grandona Ele me chama de cavala quando eu sento na sua rola Toma, toma, sentadona, da vulgo cavalona Sou solteira pra caralho, peço que não se apaixona Toma, toma, sentadona, da vulgo cavalona Toma, 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 sentadona, vai e toma Toma, 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 sentadona Toma, 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 ta vulgo cavalona Toma, toma,mma, ta vulgo cavalona Toma, toma, toma,책ula cavalona Toma, toma, toma,ampa, faça que não Кtletona Toma, 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 cara, ela vai e toma Toma, toma,한데 pôr, peço que não Toma, toma, predator, peço que não se apaixata Obrigado.